E aí pessoal, meu nome é Igor Elal, eu sou especialista em fotografia móvel e hoje vou falar de um recém-chegado aqui em casa. O Poco M3, meu primeiro aparelho da série Poco, na verdade é o primeiro aparelho chinês. E estou testando ele aqui desde ontem, estão 24 horas com ele na mão, fuçando, configurando. Já está aqui bem configurado, botei a capinha que veio com ele, já vi com película de fábrica. E saiu uma alfinetada aí para a concorrência, porque vem capa, vem carregador, vem fio de carregador, vem tudo menos o fone. Uma embalagem super bonitinha, achei muito fofinha, bem chamativa. E, bem, sem muito lenga-lenga, guardei esse plástico aqui que veio envolvendo o aparelho celular para falar um pouco sobre, enfim, as principais características desse aparelho. O que custou na minha mão, assim, não foi nem 800 reais, eu não fui taxado, comprei no AliExpress. Foi sorte, enfim, não sei. Comprei no dia do lançamento, e no dia do lançamento desse aparelho, há mais ou menos um mês, vários cupons pipocaram pela internet, e você aplicando os cupons, você conseguia aí o preço razoável para bem bom, né? De 740, 750 reais, dependendo da opção de armazenamento. Eu peguei a de 128, mas também tem de 64, peguei a cor azul, mas também temos a cor amarela e uma cor cinza. Bem, voltando, temos aqui uma câmera principal de 48 megapixels. Por mais que ele tenha, gente, olha só, três câmeras, realmente é interessante falar que tem três câmeras, só uma vai interessar, essa de 48 megapixels, que tem o recurso de inteligência artificial, tem o modo noturno, porque as outras duas lentes vão trazer apenas uma profundidade para o modo retrato, e o modo macro, né, para você tirar fotos de perto sem muito problema. Uma outra grande característica dele, literalmente, é a capacidade de bateria, são 6.000 mAh, e ele traz, na própria caixa do aparelho, um carregador de 18 watts, então o carregamento é rápido também. A tela dele é Full HD, porque, se a gente olhar para esse aparelho daqui, a gente pode comparar ele diretamente com o Galaxy M31, que está vendendo no Brasil, e também com o Motorola G9 Power, que está por média de 1.800, 2.000 reais. Só que o que é bacana, esse aparelho tem uma tela Full HD, de 6.5. E aí, já vou começar a encrencar com a galera que fala que esse aparelho aqui é um aparelho de entrada, sinceramente. E eu não acho que ele é de entrada. Para mim, ele é um intermediário, eu não vou dizer intermediário premium, mas talvez um intermediário ousado, porque tela Full HD, temos uma câmera tripla, a qualidade da câmera é interessante, não tem taxa de 120 Hz, mas será que isso é totalmente significativo para a grande maioria dos usuários? Eu não sei. Então, uma tela grande, bateria grande, ergonomia interessante, fluido, enfim. Eu acho que ele faz um bom trabalho, então, para ser de entrada, ele deveria ser muito pior. Então, tem 4 GB de RAM, Snapdragon 662, que é bem eficiente. Por mais que seja um chip um pouco antigo, ele é bem eficiente. Então, é... E é isso, né? É eficiente, não só de desempenho, mas também energeticamente. A bateria dele deve durar aí mais de um dia, tranquilamente. E, bem, só quis fazer essa introdução rápida do aparelho. Vou falar sobre cada detalhe dele agora, daqui em diante. Bem, agora falando um pouco do aparelho, né, da construção. Falar um pouco do brilho. Acho o brilho dele bem competente. Não é o brilho mais alto da categoria de uma tela, mas vocês podem ver aqui que ele é bem competente. Com fundo escuro também fica bem legal, embora a tela seja IPS. Uma tela IPS, a gente sabe que é uma tela mais simples, né, de LCD e IPS. Mas, para consumir diversos tipos de conteúdo, cumpre bem o papel. Aqui embaixo temos uma entrada USB-C, um microfone e uma caixinha de som. Lembrando que ele é estéreo, então temos uma caixinha de som aqui embaixo. E outra aqui em cima, que acompanha, olha só, a entrada P2, com mais microfone do lado. Aqui do lado temos a gavetinha para chip e carregador, desculpa, é slot de SD. Então, ele é bem completo, você pode expandir a memória. E aqui também, botão de volume e embaixo a biometria, que funciona muito bem. Você pode cadastrar até cinco dedos, como é comum em vários Androids, com esse suporte. A traseira dele é de plástico, dá para ver que por baixo da película é uma coisa meio casca de ovo, uma textura meio couro, mas dá para ver que é plástico. E a gente pode ver aqui o conjunto de câmera tripla que eu falei, que na verdade são três lentes de fato, mas apenas uma você vai usar de forma total. Temos um flash do lado também, um nome Poco, mostrando que a Poco quer mesmo estabelecer esse nome como um grande chamariz de celulares chineses. Uma câmera frontal, temos o queixinho, o famoso queixinho aqui em cima, de gota. Mas a parte frontal é bastante bem aproveitada e como eu estava dizendo antes, película de fábrica. Então nem precisa se preocupar com o acessório quando você for comprar esse aparelho, certo? Bem, além de não ter um 120 Hz, uma tela de ultra fluidez, ele também não tem certificação para água. Eu acho que também seria demais pelo preço, porque vocês sabem, ele foi menos de mil reais. Inclusive pessoas que estão sendo taxadas no Brasil estão pagando menos de mil reais nesse aparelho, que tem como concorrente aparelhos no Brasil, como o Motorola, como eu falei, com preço mais alto. Então dá para querer tudo num aparelho intermediário como esse, mas o custo-benefício, campeão, repito mesmo, porque estou usando ele a um dia, dá para ver que ele cumpre todas as tarefas básicas, e às vezes não tão básicas, tá? Para um aparelho desse porte. Agora no próximo tópico, nos próximos minutos, nós vamos mergulhar nesse sistema, que é o sistema operacional da Xiaomi, baseado no Android. E aí eu vou te mostrar as características exclusivas que esse sistema tem adaptado ao Poco M3, certo? Bem, para entrar nesse sistema operacional de vez, vou fazer o teste aqui de biometria, ó. Pronto. Desbloqueou, certo? Rapidinho, já estou aqui nessa parte do sobre-telefone. Vocês podem ver que eu estou na versão aqui 12.0.5 da Mi UI Global, da Xiaomi, né? Que é o sistema operacional em cima do Android. Pode ver que ele está ocupando mais ou menos 30 GB com alguns aplicativos instalados, que eu já instalei. Tem bastante armazenamento aí disponível. A versão do Android ainda é 10. O patch de segurança temos aqui de novembro. E quando você clica aqui em todas as especificações, você pode ver, ó, aquele octa-core que roda até 2 GHz, né? O clock dele. 4 GB de RAM, versão do Android, entre outras informações. Eu quero dizer sobre isso, quero falar sobre isso, porque ele não pode, para mim, ser considerado de entrada. Porque ele faz bastante tarefa, básica e não tão básica, tá? E aí você pode ver que tem como aqui customizar de vários jeitos a tela de bloqueio. Você pode suspender, você pode levantar para ligar a tela. Toque duplo, né? Para ligar ou desligar a tela. Ligar a tela para as notificações, como o iPhone. Enfim, dá para fazer aqui, ó, o modo bolso. E repara que eu estou usando aqui os gestos, né? De ir e vir. Porque já botei esses gestos aqui para jogo no meu aparelho. Eu não uso mais os botões virtuais, eu uso gestos. Eu acho que isso é um grande ganho, né? Das várias versões do Android. Então, continuando. Enfim, o básico. Wi-Fi, Bluetooth, conexão e compartilhamento. Você pode transmitir a sua tela, tá? Você pode também compartilhar o seu 3G, o seu 4G. Na parte da tela, tem como escolher já o modo noturno, né? Que já está bem aí disseminado. Você pode programar esse modo noturno. O modo leitura, né? Que deixa a tela um pouco amarelada. Para você não cansar tanto os seus olhos. Tamanho de texto. Aplicativos em tela cheia. Giro automático. Então, assim, você vê que há uma incorporação de várias características dos novos Androids. Das novas versões do Androids. Mas com o toque da Xiaomi. Você pode ver que o próprio layout já não está mais tão poluído nas novas versões da MIUI, tá? E aí você tem uma customização completa na parte de imagem e de som, tá bom? Temos temas também. Alguns temas exclusivos da própria Xiaomi. Plano de fundo. Você pode configurar a tela inicial da melhor forma também. A gaveta de apps. Os ícones. Os emblemas de notificação. Então, tem aí as senhas, né? Onde você pode colocar PIN. Pode colocar biometria até cinco dedos. Comedos. Bateria. E aí agora vem o grande susto, né? Eu gosto de usar o aplicativo... Desculpa. O aparelho sempre em uma hora de economia de bateria. E ele me fala aqui, ó. Que a estimativa é de 96 horas. E se eu usar o Ultra, vai para 580 horas. Não sei. Óbvio se isso é verdade. Porque ele vai aprendendo com o uso. Mas eu acredito que metade disso aqui já me atende. 96 dividido por 2. Já está bom para mim. E aí você pode ver, ó. Economia de bateria. De aplicativos individualmente. Você pode ver estatísticas de uso de bateria. Que vai mostrar os aplicativos que mais estão gastando bateria. Então tem tela, Instagram. Enfim. Coisas que a gente já sabe. Mas aqui é trazido de um modo um pouco diferente. Configurações adicionais. Temos aqui tela infinita. Como é que a gente pode configurar essa tela infinita. Se é gestos ou botões. Como eu falei, eu estou usando gestos. E aí pode configurar do jeito que você quiser. Botões de atalho. Você pode escolher aqui vários botões de atalho. Tá? Para você customizar. Com ou sem gestos. Tá bom? Enfim. Tem vários tipos aqui de configurações adicionais. É muito bacana a gente se atentar por esse tópico aqui. Porque aqui você vai encontrar coisas que só... É... Ah, desculpa aqui. Que só a Xiaomi tem. E trouxe de algum jeito. Para a gente. Recursos especiais. Para quem gosta de jogar. Temos o Game Turbo. Onde ele adiciona os jogos. E otimiza os jogos. Para que o aparelho não esquente. Que você faça uso de jogos. Da melhor forma possível. Então assim. Configurações adicionais. E recursos especiais. São coisas muito bacanas. Que a gente tem que explorar. Para ter um maior aproveitamento do sistema. Tá? E aqui embaixo você vai encontrar coisas muito comuns. Como conta, sincronização. A própria conta do Mi. Né? Enfim. Coisas básicas. Que são trazidas aqui. Com a roupagem da Xiaomi. Novamente estou mostrando aqui. Ó. A fluidez do sistema. Tá? Com a economia de bateria ativada. Eu acho que é proposital isso. Para vocês verem que mesmo com esse modo de economia de bateria. Que já restringe um pouco, né? A velocidade. Ele é bem rápido. Então eu clico nos aplicativos. Eles abrem muito rapidamente. Tá vendo? Aqui deu errado. Porque eu não estou no Wi-Fi. Então qualquer outro aplicativo aqui. Eu vou clicar no aplicativo que não exige a rede. A câmera. Pronto. Olha só. Clico na câmera. Ela já vai abrir. Eu vou falar um pouco dela já já. E aí você pode ver que existe uma velocidade muito compatível com a faixa de preço desse aparelho. Tá? Ele é um pouco pesado. 220 gramas. Mas está dentro da categoria para esse tamanho de tela. A gente não acha celular desse tamanho leve. Então não é um problema. E é isso. Vamos lá para a câmera agora. Outra coisa muito legal são esses atalhos rápidos aqui na barra de notificação. Eu botei só esses. Mas olha quantos tem para você editar. Olha só. Tem para todos os gostos. Então você não fica na mão. Tem todos os tipos de atalho aqui. Tá? Então vale a pena explorar essa barra de notificação também. Que tem o brilho. E enfim. Configuração aqui. Entre outras coisas. Até os símbolos aqui de modo avião. Caso esteja ativado. Não perturbe. Que é uma luazinha. E agora eu vou mostrar para vocês a capacidade de áudio e vídeo desse aparelho. Olha. Já vou adiantar que a câmera. Para eu que sou fotógrafo. É bem satisfatória para esse tipo de aparelho. Porque ele tem HDR. Que é o alcance dinâmico. Você pode botar automático. Ou ativado sempre. Esse AI. Que na verdade é a inteligência artificial. Então se você tira uma foto que tem a profundidade. Mesmo sem estar no modo retrato. Ele ativa o modo retrato. Você tem alguns filtros aqui embaixo. Pré-instalados. Para você já aplicar na sua imagem. E aí aqui você pode ver. A proporção da sua imagem. 3 por 4. É a proporção que pega todo o sensor. Temos o timer. Temos o quadro de vídeo. Para ajustar o tamanho do vídeo. Essa grade de referência. Para aplicar a regra dos textos. Um guia para você endireitar a foto. As configurações. Onde você vai ver. Enfim. A orientação. A qualidade da imagem. Tem aqui também salvar o modo anterior. Para não ter que ficar voltando para os modos. Focar e disparar. Novamente vários modos aqui. Várias categorias para você customizar. E não perder mais tanto tempo na hora de fotografar. Certo? Modo retrato. Nós já sabemos aqui o que é esse modo retrato. E é bacana que você pode ajustar a profundidade para mais ou para menos. Está vendo nessa barra aqui embaixo. Achei muito competente. Vídeo. Lembrando que ele só filma galera. Em 30 frames por segundo. 1080p. 720p. Então nada de gravação super fluida. 4K então não tem. Mas eu te pergunto. Você usa 4K? No seu dia a dia? Faça essa pergunta. O modo Pro. Onde você tem controle total. Da câmera. Inclusive pode aqui mudar. Ativar o modo Ultra HD. Para usar todo o megapixel do sensor. Porque senão ele vai atirar em 12 megapixels. De forma padrão. E aí você pode escolher aqui o ISO. O balance branco. O focus. Vai ser automático ou não. Eu acho ele bem competente nesse sentido também. Porque o modo Pro. É um aparelho muito básico. Ele chama muita atenção. E aí se você for para o lado. Você vai encontrar o modo noturno. Que também é um grande chamariz. Dá pouco para esse aparelho. Eu tenho que testar ainda. 48 megapixels. Então você pode usar o sensor inteiro. Para fazer uma foto bem grande. Vídeo curto. Panorama. Documentos. Câmera lenta. Timelapse. Novamente o básico. De uma câmera do celular. Mas que faz um bom trabalho. Lembrando. Que a câmera frontal. Tem 8 megapixels. E também tem inteligência artificial. Então você não fica tão na mão. Eu confesso que eu achei as fotos um pouco pálidas. Nesse aparelho. Mas nada que uma edição. E alguns ajustes aqui. Compensem. Certo? Então eu estou aqui no Netflix. Então eu botei uma série para assistir. Está no brilho máximo. Então vocês podem ver que o brilho. Ele é bom. Mas ele não é excelente. Tá? E claro. Ele reflete. Como toda tela de vidro. E o som é esse aqui. Galera. Ele vai sair daqui. Ele vai sair daqui. E também sai daqui. Certo? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Análise. Desse aparelho. Eu tentei mergulhar aqui nas principais características. Que esse aparelho oferece. Vou continuar usando ele ao longo dos meses. Não vai ser meu celular principal. Mas vai ser um celular que eu vou brincar bastante. Para fazer conteúdo. Enfim. Vou ver as próximas atualizações. Que a Xiaomi vai trazer para esse aparelho. Mas novamente repito. Vou deixar o link aqui na descrição. Do AliExpress. Que eu importei esse aparelho. Não tem previsão para lançamento no Brasil. Oficialmente. Então eu recomendo que quem quiser muito. Pode importar. Eu tive a sorte de não ser taxado. Mas se você for taxado. A taxa varia de 200 a 300 reais. Então se você paga mais ou menos 800 reais. E uma taxa de 300. Mil. Mil e pouco. Você tem um aparelho top na sua mão. Principalmente se você for um cara. Ou uma mulher. Não tão exigente. Então vai conseguir ter uma tela grande. Som de qualidade. Bastante armazenamento. Uma câmera decente. E um preço realmente imbatível. Se você gostou desse vídeo. Compartilha. Comenta. Adoro os feedbacks de vocês. Quero trazer um conteúdo mais vasto. Aqui sobre celulares. Então. Samsung. Já falei bastante. Agora estou com pouco. Em breve. Iphone. E aí a gente vai transitando. Nesses terrenos aí. De universo móvel. Muito obrigado. E até breve. E aí a gente vai ver. E aí a gente vai ver.